. Já chega! Agora é, virar! Começa a bota! A bebe, a bebe, a bebe. Pisa menos, Evanesa! Aplausos 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 O que é isso? 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 Obrigada. O que é isso? Obrigada. O que é isso? Obrigada. O que é isso? O que é isso? Obrigada. Eu amo você, eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Thank you so much for making it possible for us to experience you in a new country. It's all because of you. I love you. I love you! 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 Forget how it feels without a big fear! I want to stay in love with my soul! No! I want to let it go! Don't make me sick! Don't make me sick! I want to let it go! 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 Tchau, tchau. 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 Amém. 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 O que é isso? Eu posso ir embora Para não meu caso Eu developers Eu não perguntei Espe excuse EVERYBODY E isso é isso O que é isso? 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 A gente tem um idura mesmo, tá passando mal aqui, ó. Eu acho isso Não, eu não posso falar Eu não posso falar Você não pode me amar Com a tua receita O que é isso? Música Oh, me in my choice, no more to tell myself that you're gone Your glory is still with me, I've been alone Your glory is still with me, I've been alone Your glory is still with me, I've been alone Your glory is still with me, I've been alone Your glory is still with me, I've been alone My glory is still with me, I've been alone My glory is still with me, I've been alone A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. A A A A A A I've been watching you on the internet. I still? Not that one. But you've been asking for another one. You've been asking for the change. Would you like to take a change? Michele! I've been screaming out in the inside. I'm glad you feel the pain. Can you hear me? Can you hear me? I've been screaming out in the inside. I'm glad you feel the pain. Can you hear me? Can you hear me? A Oh my God, I need you anyway. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Will you feel it? Can you hear me? Oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá, 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 vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá... Tchau, tchau. 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 Tchau.